O Clube do Capitão Más é pela TV do Rio de Janeiro, 4 e meia da tarde. Noval. Já divide com o Matarop e o Bandeirinha Vermelha que o cidadão Luiz Carlos de Oliveira marcava impedimento. Na preliminar, Universidade de Gamafilho 3, Universidade de Cleveland dos Estados Unidos 0. Zona Norte para a Zona Sul, o Diodoro, perdeu o braço da bola, mandou, valeu juiz, foi claro sim. O Diodoro para o Lime, para o auxílio. Bola Roberto, invadindo, vai tentar chutar, segura. A Diodoro, gol do Vasco! Pois é. Diodoro, camisa meia dúzia, o Willian, todo mundo formando aquela pirâmide de alegria. Esse Vasco da Gama tem dado uma sorte com o jogador de defesa. Para fazer gol do lado de lá, que é impressionante. Bacardi 1 a 0 e bateu na mão. Não bateu na mão, o juiz marcou o gol, é dentro do Vasco da Gama. O problema, o telespectador está vendo a transmissão, viu se bateu, eu também vi. Mas a regra diz, cara, bola na mão é uma coisa. Ele não corregou a bola com a mão. Pelo menos pelo monitor aqui, a transmissão é a mesma, não deu para ver. Daí o Geraldo. Número 4 é Júnior. 1 a 0 para o típico do Vasco. Número 7, Luiz Carlos. Ainda Júnior. Lançamento a Rodrigues Neto, saiu Mazaropi. Gol do Flamengo! Ele esperou o Bandeirinha marcar. Agora sim, há um ato de indignidade do Bandeirinha. Ele esperou o Bandeirinha marcar. O Bandeirinha ia marcar o experimento. Pois é. O Bandeirinha, o Bandeirinha, o Bandeirinha, o Bandeirinha, o Bandeirinha. O Bandeirinha, você vai falar mil vezes nesse jogo. Porque o Alcino é o larga, o Bandeirinha. É. Na voz da Nata. A Freitas levou na carreira. Na área entrou. No fogo é peixe. Gol do Vasco! José Freitas Filho chegou aqui. Um iluso desconhecido. Não levou em consideração o Rodrigues Neto. Maracanã. Coração batendo forte. Nada disso. O Lhufas. Volta a batida. Volta a Moisés. Vendoval. Invade. Zico pode ser o gol do empate. Atenção. Gol do Flamengo! Zico! Vai ser batido o córner pela ponta esquerda, telespectadores. É o Deodoro. Olha a tocada. Olha o gol do Vasco! Gol de Roberto! A cacimba de Santana valeu. A cacimba de Santana valeu. Esfriou um pouco o entusiasmo do Flamengo. Placar de um, dois, três para o time do Vasco. Dois para o Flamengo. Ademir. Flamengo se cuide. Dois caldos. Duas faltas. Bom, esse juiz é bom. Cuidado, meu caro amigo Renato. Lá vai o Bob Dinamite. Eu vou contar para os senhores. Cinco, quatro, três, dois, um. Robo, Roberto. Gol do Vasco! De 131.741 espectadores. Olha o cruzamento de Orlando, senhores Roberto. No canto, gol do Vasco! Orlando, no centro espetacular de Orlando. Foi lá o artilheiro dos artilheiros. E cumprimentou no ângulo direito do guardião Zé Carlos. Marcando o gol do Vasco da Gama. Exatamente no segundo minuto da partida, numa etapa complementar. Verrefejam a repetição, o centro, a entrada fulminante de Roberto e o Ateus Corina, que eu já vou embora. Luizinho. Gil. Olha o perivaldo cruzando bola, com o frio de cabeça. Vem Paulo César. Pelo amor de Deus. Agora, né? Pelo amor de Deus. Ele meteu as mãos no cidadão Paulo César. Ele furou na hora de rebater a bola. E com os braços furrou o adversário. Então, vai embora Roberto. Passou pelo impedimento. Roberto invade, limpa a jogada, vai chutar para o gol. O Vasco da Gama, bicampeão da Barça da Guanabara. Não tem mais jeito, minha gente. Agora não tem mais jeito. Igualou ao Zico em número de gols. E foi lá e despachou realmente a escrita. Cisnafiel! 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 Cisnafiel A defesa do Jair Braguessa foi sensacional, porque o Guilherme pegou o goleiro do Vasco no contra pé e quase quase faz o primeiro gol da ponte. Abraço de Lúcio, o corner batido, botando bola para a equipe da ponte, atenção, gol da ponte preta! Daria um colher para o Barbante, quando me parece que tocou, finalmente foi de cá. Vejamos meu garampolio Carlos Pedro. Bem, a jogada toda começou aqui pela ponte direita, no corner cobrado. Daria foi de Tarinho, Tarinho, é o gol apoteoso, vem comemorar junto a torcida do Vasco da Gama. De cá, vem todo o Vasco. Zé Mario e Paulinho, agora tudo bem na lateral direita. O Vasco existe, bola com o Zé Mario, tocou. Vem a Roberto, puxando a Paulinho e tocou. Gol do Vasco da Gama, empate aos 40 minutos gravado. Eu quero o Ricardo Mazela. Paulinho, Paulinho fez um gol de empate no Vasco. Depois de uma hipogera na defesa da ponte, o treva somou para ele. Antes de sair de Rafael, ele tocou no canto esquerdo no goleiro da ponte. Agora, tudo igual no Maracanã. Um Vasco, um ponte. Lançamento para o Dirmei, estourando a moeda, vem colocando o Zanatta. Na ponta, a Guina dribla bem ao lateral direito. Jair, Guina tentando o Roberto, invade o Dinamite. Vai lá na canhota, para parafeta, lançando bola. Para Guina, virando a tensão, defendeu o guardião Roberto. Ponto, gol! Roberto Dinamite explode no Maracanã. Jogada sensacional de Guina. Defesa magistral do Vazenor Rafael. Voltou para o artilheiro do Vasco da Gama. Deir, um gol para Clodinho não botar defeito. Zanatta segura, prende, respira. Quase 20 de etapa final, placar 2 para Vasco da Gama, 1 para a ponte preta. Lançamento para Roberto, parando a tensão, doelando, invadindo. GOOOOOOOL! Para o Vasco da Gama. Roberto Dinamite monta para o Barbanca aos 20 minutos. Numa apobiada tremenda da retaguarda do time da ponte preta. Ficou todo mundo olhando o artilheiro da categoria de Roberto dominar a bola.